Tô felizão, não lancei meu robozão Mas comprei minha montadinha, agora é só cortadão Tô felizão, não lancei meu robozão Mas comprei minha montadinha, agora é só cortadão Eu comprei minha montadinha, agora é só cortadão Bololuzão, vai, chama no quebrão Bololuzão, vai, chama no quebrão E quem desacreditou, eu só bate o camão E os bobi que duvidou, eu só bate o camão Bololuzão, vai, chama no quebrão Bololuzão, vai, chama no quebrão E quem desacreditou, eu só bate o camão E os bobi que duvidou, eu só bate o camão Tô felizão, não lancei meu robozão Tô felizão, não lancei meu robozão Agora é só cortadão Eu comprei minha montadinha, agora é só cortadão Bololuzão, vai, chama no quebrão Bololuzão, vai, chama no quebrão E quem desacreditou, eu só bate o camão E os bobi que duvidou, eu só bate o camão Bololuzão, vai, chama no quebrão Bololuzão, vai, chama no quebrão E quem desacreditou, eu só bate o camão E os bobi que duvidou, eu só bate o camão E ae, Guinfank Insano, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma